Agora tem uma curiosidade, eu acho que foi o Rafinha Pelo WhatsApp, faz muito tempo Um menininho novo Mandaram um vídeo de putaria Falei, rô Cliquei, o Rafinha do nada Eu, fiz isso aí Você me assustou, caralho Juro por Deus Grande produção pornográfica eu já fiz Sério? Ô Mítico, você acha que você é descolado? Eu tô nas cabeças O que você tá pensando em fazer eu já fiz Já fiz há muito tempo Era a divulgação do meu segundo show Era o seguinte O cara tava bombando a mulher E aí Era um vídeo, era um vídeo, era um vídeo normal É que hoje em dia Não sei vocês, mas assim Meu WhatsApp não bomba mais putaria Eu também não, meu é zero Se mimando eu falo para Teve uma época que era só isso, né Teve uma época que era só putaria O engraçado era travar o celular dos outros Puta, travou meu celular, caralho Porque o cara mandava pra caralho Um monte de coisa, é verdade E aí eu fiz o que? Tava nessa mania de mandar as putarias pelo WhatsApp Eu fiz esse vídeo Que o cara tava bombando, bombando, bombando E era no dia do lançamento do meu show Que viralizou muito, assim Isso O cara falava Eu entrava Bum, 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 bater na porta Aí o cara O que tá acontecendo? Bum, bum, bum Aí meu marido, não sei o que Aí eu entrava e falava Gente Parou Meu show novo Tá online agora no YouTube Vamos assistir? Aí eles Mano Ah, tá bom, vamos Aí ele levantava e saia, aparecia Mas tava metendo mesmo? Metendo Metendo fera Caralho E o mais estranho é o seguinte, ó Porque quando eu cheguei pra gravar isso Era com o Nego Catra Tô ligado Cheguei pra ele e falei Ó o seguinte, irmão Eu não vou gravar boquete Não vou gravar sexo oral Não vou gravar os arreto, as pegação É o seguinte, o vídeo começa A milhão A meteção Então assim, não sei como é que tu quer construir isso aí Aí te vira aí com a mulher Não, imagina que é isso Não tem problema nenhum Sou profissional, tá tudo certo e tal E quatro Bum Do nada, irmão Do nada Nessa facilidade Nessa facilidade Não sei de onde que o cara ficou de pau duro Foi você que deu a ideia? Foi, foi E na época, como que foi a reação? Eu reuni, reuni os caras, tudo Eu fui gravar lá na Casa das Brasileirinhas E aí, foi legal Finalizou muito, irmão Tá aqui, eu te mostro aqui Cadê, deixa eu ver Não, eu te mostro aqui Isso aqui tá no... A galera que quiser procurar no Xvideos Se bobear, acha Mano, eu quero ver Não, eu mostro pra você aqui, ó Bora aí, deixa eu ver Sem som, por favor Rafinha, barra Não pode botar som? Não, derruba, né? Cara, derruba o vídeo? Derruba Rafinha, bastos Porra, tem um episódio do Ilha de Barbados aqui No meio do Xvideos aqui Não, tem que procurar por péssima influência Péssima influência é o meu... É o meu segundo show E aí deve ter Mano, que ideia genial, hein? Ih, brother, não tem Fui derrubado Fui vetado até do Xvideos Pra tirar esse menino e falar muitas negras aqui, viu? Nesse site aqui é... Só que é de família Caiu? Não, tem Eu vou ter que procurar depois, irmão Não É, só fazer uma caçada, acho Puta, manda aí o link pro... Você fala assim, não, eu tenho que assistir esse show É A gente mandou na hora que você viu Na hora, o que que se... Na sua cabeça? Não, chegou por amigos Ah, e aí, mas... Porque os caras estavam mandando... Eu falei, cara, e qual que é a fita? Fui nem pra... Não fui nem pra me preparar pra fazer alguma coisa Só fui tipo... É, pra ver de qual é Eu falei, cara, aí uma violência A gente chegou... Vou, vou, vou Falei, nossa, vai dar ruim Aí chegou o Rafael Ô, gente, assiste meu show Olha aí Maravilhoso Não, e era a época que eu tava na TV aí Na Bandeirante Ficou puto Cara, queriam me matar Será? Lógico Você é apresentador dessa casa Você tá louco, velho E é verdade, né Olhando pelo lado dele Mas é isso que eu tô falando, cara É os riscos que eu... Que eu não deixo de assumir Pra poder fazer as coisas que eu quero Ajudou pra caralho Eu te entendo Bombou muito Eu te entendo Eu sou um pouquinho assim Mas você é... Eu vou, eu vou Eu vou, às vezes eu me cedo Mas tudo bem Faz parte A vida é correr riscos, velho Já diria o cara que traiu Eles e Matsunaga Entendeu? Tiozão traiu Então isso é assim